Faço esse teste, eu falo com meus alunos assim, pega uma semana e anota tudo o que você precisa fazer. Eu estudo bastante com cronômetro também, né? Coloco ali, quero 10 minutos hoje só de básico, só de escalas. Estude 10 minutos. Ah, deu 10 minutos, mas eu não acabei de estudar o que passa para a próxima coisa. Porque aí você está trabalhando com metas. Espala da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, encarregado da CCB, formado em licenciatura em música. Já foi Espala da Jovem e nesse episódio a gente fala sobre CCB, sobre as cordas preferidas, histórias engraçadas e perrengues, sobre os seus professores e muito mais. Pega papel e caneta porque esse episódio está recheado de dicas para você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Ele iniciou seus estudos de violino aos 7 anos com seu pai. E, posteriormente, foi aluno de Cláudio Cruz, Cláudio Micheletti, Bettina Stegman, entre outros grandes nomes. Formado em licenciatura em música, atualmente ele também é encarregado de orquestra da CCB, Congregação Cristã no Brasil. Ganhou bolsa para estudar dois meses na Berklee College of Music, em Boston, nos Estados Unidos. Hoje em dia ele é Espala da Sinfônica do Estado do Espírito Santo e do quarteto Bratia. Também é instrutor de música e Espala da Camerata Sese, do Espírito Santo. Ele foi Espala da Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, sob regência do maestro Cláudio Cruz. Já tocou na orquestra do Instituto Pão de Açúcar, onde teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, Argentina e Itália. Já tocou também na Orquestra Experimental de Repertório e já atuou como solista com a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto e Sinfônica do Estado do Espírito Santo. Participou do programa Prelúdio da TV Cultura em 2017. Ganhou o prêmio Hernani de Almeida Machado em 2018 pela Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo e foi vencedor da etapa nacional do concurso internacional World Vision. Diego Adnouf, que prazer ter você aqui. O prazer é todo meu. Bacana. Diego que é lá do Espírito Santo, hein? Acho que é o primeiro convidado aqui de fora do Estado. Tem outros já que a gente está tentando ajeitar aí quando vem para São Paulo, mas é o primeiro convidado de fora do Estado. Um prazer, Diego. Prazer. Antes de começar, Diego, só vou fazer um jabá nosso aqui e dizer que quem patrocina o nosso podcast é a empresa Instituto Educação do Talento, que é a minha empresa, tá bom? Então, nós temos aulas de violino, viola, violoncelo online, cursos para professores de violino e vai aparecer um QR Code aí na tela para você chamar aqui no meu WhatsApp e saber mais, se você quiser. E a gente tem também uma parceria com loja de cordas onde vocês podem comprar cordas mais barato. Então, já fica a dica aí também. Já tem um desconto lá, tem o nosso cupom de desconto. Pra saber o cupom de desconto, né? Você vai... É Dicas Para Violinistas, já vou falar. O cupom de desconto. Mas o link pra você acessar e poder conseguir essa loja com desconto está na descrição do episódio aqui, seja no Spotify ou no YouTube, tá bom? E eu vou pedir ajuda de todo mundo aí. Na nossa meta esse ano aqui, a gente quer bater 100 mil inscritos no canal. Nós estamos com 72, 73 mil mais ou menos agora. Então, preciso da ajuda de vocês que estão assistindo. Já se inscreve no canal aí, Dicas Para Violinistas, tá bom? E também, quem está ouvindo pelo Spotify ou assistindo, deixa a sua avaliação no nosso podcast. Cinco estrelas ou nem deixa. Por favor. Tá bom? A gente precisa da ajuda de vocês. Nós estamos aqui dispensando o nosso tempo, o nosso dinheiro, porque eu pago pra editar os vídeos, pra fazer um monte de coisa e investir em equipamentos. E eu estou pedindo uma coisa que é gratuita pra vocês, que é só se inscrever e deixar o like aí no vídeo. Tá bom? E, por último, quer ser anunciante aqui, né? No nosso podcast, aparecer pra milhares de violinistas, músicos, com a sua marca, o seu serviço, o seu produto, entre em contato com a gente, que tem espaço aí. Tá bom? Então, vamos lá. Depois desse jabá aqui... Maravilhoso. Ô, Diego, você é da CCB, sua família também. Todos. E aí, então, isso aí com certeza teve uma influência pra você começar a estudar violino. Sem dúvida. Como é que foi? Eu cresci, né? Como o pessoal já fala, né? Não lá é cristão, né? Meu pai, minha mãe, avós, tios, todos da congregação. E cresci ouvindo meu pai e minha mãe tocando, né? Legal. Minha mãe toca órgão. Seu pai é violinista também? Seu pai é violinista, hoje toca viola. Ah, legal. Mas é, é muito instrumentista. Bacana. E ouvi tocar, né? Meu avô tocando trompete, meus tios, enfim. Então, ali já... E tem a coisa da promessa, né? A gente que é cristão acredita muito nisso, né? E minha mãe recebeu uma promessa, né? Falou que o primeiro filho dela seria violinista. Então, acho que a gente já nasceu aí no meio dos músicos e essa influência foi muito grande. Que legal. Muito grande. E aí você começou na CCB? Comecei. Com sete anos. É. É, eu comecei em casa primeiro, né? Com sete anos comecei. Ah, seu pai começou a te ensinar. Meu pai foi o primeiro. E ali... Dava muita briga ou não? Rapaz. Assim, eu sempre tive facilidade de tocar. Só eu tocava o violino. Mas aí, quando você colocava um bona na minha frente... Rapaz. Não, era uma perdição. Rapaz. Eu também era assim. Eu tinha que decorar. É, eu tinha que decorar. Só que aí tinha meu tio, né? A gente passava bona com ele. Aí ele... Ó, vou te deixar passar essa aqui. Mas... Mas pega na próxima. Por favor. Mas eu tinha dificuldade, sim, com... A partir da... Tirando a parte... Prática. Prática, eu tinha dificuldade com a teórica, né? Entendi. E... Eu só gostava de tocar. E eu não estudava, né? Eu era... Não sei se pode falar essa palavra. Eu era vagabundo. É. Eu não estudava. Não estudava. Eu ia mais no talento, assim, né? Era normal, né? Era. Ia no talento, assim. A normal é aquele cara que estuda, que quer estudar. Né? É. Não é normal isso, né? Só queria tocar na igreja, queria tocar os hinos, mas... Às vezes, como era muito criança, assim, não entendia que tinha que passar aquele... Tinha que passar a estrada, né? Pra você tocar, você tem que aprender a tocar, você tem que aprender a estudar, né? Sim, é. E foi um caminho longo. Não, e eu acho que, às vezes, talvez, isso se torne mais difícil quando a gente começa a aprender dessa maneira. Por exemplo, na igreja, né? Ou, dependendo com quem você tá aprendendo, porque não tô desmerecendo de maneira alguma o pessoal da igreja, né? Mas, ali o pessoal tá fazendo o que pode, né? Do jeito que pode, com o conhecimento que tem. E, às vezes, por exemplo, eu vejo muito assim... Eu também tinha dificuldade no Bona. Cara, eu não entendia. Eu cheguei a tocar Mozart 3 e eu não sabia solfejar alguma coisa. Porque eu escutava e eu ia e eu tirava, né? Então, mas depois eu fui perceber lá na frente que não me explicaram direito. Não souberam me ensinar. Porque depois eu aprendi. Não sei... Sim, né? Agora você já aprendeu. Na marra. Então, assim, e também não é... O pessoal tá lá fazendo o melhor que pode, com certeza. Mas, às vezes, eu acho que tá muito relacionado a isso, né? O jeito que a gente começa a aprender. E, às vezes, se torna uma dificuldade. E por isso que, às vezes, a gente vê tanta gente desistindo. É, verdade. Porque, às vezes, o cara acha que... Ah, eu não tenho jeito pra isso. Eu não vou conseguir. Eu não tenho dom. Eu não tenho talento, né? E só vai o cara que tem talento, né? E aí, quando que você começou a estudar profissionalmente? Com profissionais? Então, teve uma história atrás disso, né? Eu tinha 12... Não, tinha 13 anos. Aí, com 13 anos, eu já tocava bonitinho e tal. Tinha um som legal. E aí, meu pai abriu uma loja de música, né? Um pequeno espaço, assim. Viu o que seria legal, né? Pros irmãos da igreja. Enfim. E eu tomava conta da loja, né? Como eu gostava da música. E ficar num ambiente cheio de instrumento, pra mim, era maravilhoso. Aí, beleza. Aí, teve um dia que... Mais no final da semana, assim, o movimento era mais devagar. Aí, eu pegava os instrumentos e começava a tocar na loja, né? Era num... Outro dos instrumentos ou violino só? Não, só acordos, né? Violão, cello. Pra quem não sabe, eu toquei dois anos cello na igreja. Mas, assim, né? Mas você começou no violino? Comecei no violino. Enquanto eu toquei cello na igreja, ainda eu tocava violino. Estudava violino. Mas isso aí é mais pra frente. É. Aí, tocando lá um dia, eu vi o violino, né? Tocando, estudando, né? O método lá da igreja. Aí, chegou um rapaz lá, um Franklin, um violoncelista. E ele me ouviu, falou que, ó, eu cheguei na loja aqui, eu fiquei um pouco... Fiquei aqui embaixo ouvindo, né? Prestando atenção. O que que ia sair. E queria te fazer uma pergunta. Você não tem vontade de trabalhar com música? Tocar em orquestra? Aí, na minha inocência, eu toco em orquestra, eu toco na igreja. Aí, ele falou, não. Na maior orquestra. Na maior orquestra do mundo. E eu falei, ah, como que é? Aí, ele me explicou, né? Que tinha um grupo Pão de Açúcar, né? Que tinha um ensino de cordas. Professora Renata Jaffé, o maestro Daniel Mizuki. Só que eu não sabia quem era. Eu fiquei, ok, eu vou falar com a minha mãe e com o meu pai. Aí, ele foi, fez o que tinha que fazer. Comprou a corda e foi embora. E aí, eu falei com a minha mãe e meu pai. Pô, apareceu um rapaz lá. Isso, 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 isso. O que que vocês acham? Ela falou, você quer? Ah, vamos tentar, né? Aí... Tinha 13 anos. Tinha 13 anos. Aí, fui. Na época, era lá na São Bento. Lá no centro de São Paulo. Aí, cheguei lá para fazer... Me inscrevi, né? Fiz o teste. O teste era... O teste era bem tranquilo. Eles tinham que cantar um parabéns. Fazer um ritmo. Aí, ok, passei. Aí, ali começou real, assim, a carreira, né? Entendi. Lá, a gente aprendia em grupo, né? A gente aprendia em forma de orquestra. Eles têm o método deles lá, né? Infelizmente, hoje não tem mais, né? Eu não tenho mais, é. Mas, ali foi onde... Começou. Tudo começou, assim... Profissionalmente. Profissionalmente. Na minha cabeça, assim, sabe? Porque... Tocava na igreja. Amo tocar na igreja. Mas, ali começou o Diego... Músico... Para a vida, profissional. Enfim. E, dali, para você começar a fazer aula... Com professores individual... Professores profissionais, aí... Foi quanto tempo, aí? Então, o método, se eu não me engano, eram dois anos de turma. Né? Passavam dois anos... Um ano, dois anos. Não me lembro agora. Aí, você tinha o teste para fazer para entrar na orquestra. Do Pão de Açúcar mesmo. Aí, eu passei... Ah, esses dois anos eram sem tocar na orquestra. Só a aula em grupo. Isso. Entendi. E... E era uma coisa de louco para mim, porque... Eu não tinha esse... Essa... Esse... Como que fala? Essa proximidade. Só ouvia no YouTube. No... Né? E... Tinha dia que a gente estava na aula. E depois da aula, era o ensaio da orquestra. Nossa. Aí, eu ficava assim, só... Sonhando. Sonhando em... Aí, começava a ter... O desejo começava a aumentar mais, né? Legal. Porque você via, hoje, colegas, né? Passando assim, com o instrumento e tocando muito. Falei... Não, é isso que eu quero para a minha vida. E... Passei na orquestra. Foi na época do Boas ou não? Toquei com... Do Jeff? Aham. Toquei com... O Jeff é... O Jeff é de Santos, não? É, de Santos. De Santos. É. Eu encontrei ele com esse... Ele também tocou lá. Nessa época. Só que a turma dele era de Santos. A minha era de São Paulo. A gente só encontrava... Ah, tinha um projeto lá em Santos? Tinha. Ah, eu pensei que ele vinha fazer aula em São Paulo, eu achei. Não, ele... A gente intercalava, né? Tinha concertos que a gente misturava as orquestras. A gente ia para lá, eles vinham para cá. Tá, tá. E lá no Pão de Açúcar, aí eu comecei a fazer aula com a Renata, né? Renata Jaffé, que foi para mim também uma pessoa maravilhosa, né? Em termos de colocar... Diego, vai, você tem que ir. Tipo assim, era porrada e tirar de... Porrada e bomba. Você tem o talento, mas tem que estudar. Então, ela foi uma das pessoas que abriu os horizontes, assim. Se você estudar, você vai caminhar, você vai ir, né? Mas se você não estudar, desculpa. Não tem jeito. Não tem jeito. Né? Aí foi... Aí começou. Os professores virem, né? Mas a primeira de todas, assim, foi ela. Legal. Eu tive um professor também, o Pedro Della Rolli. Ele falava para mim, toda aula ele falava... Sander, talento é 1%, cara. Ele falou, você já tem 1%. Ele falou, mas não para de se apoiar nisso. Você estuda, pelo amor de Deus. Só que eu não estudei muito. Sempre fui meio preguiçoso mesmo. Ô Diego, e daí depois... Para você chegar na Jovem do Estado de São Paulo, como que foi isso daí? Você foi fazer aula com o Cláudio, direto? Não, então... No Pão de Açúcar, né? Tive muita oportunidade de viajar para fora, né? Lá, para a Itália, Estados Unidos, Argentina. A gente fez turnê, enfim. E em 2018, se eu não me engano... Não, 2018 não. 2008. 2008. Acho que foi minha última viagem com o Pão de Açúcar. Que foi para a Berkeley. Ah, então por isso que eu perguntei se você conheceu o Jack, porque ele foi também. Ele fez um curso... Não foi na minha época. Nesses de dois meses, assim. É. Foi o mesmo curso, mas não foi na minha época. Ah, pá. Não sei se foi depois ou antes. Acho que isso acontecia sempre. Isso. Cada ano. Aí, eu comecei a fazer as aulas, depois que eu entrei na experimental. Ah, tá. Porque assim, eu fui para a Berkeley. Uma semana antes de viajar para Boston, a pessoa falou, ó, vai abrir prova para a orquestra experimental de repertório. Vamos? Eu falei, como? Eu vou viajar. Não tem como. Não sei nem o que tocar. Na época, eu estava estudando para o Lu de Alegro. É. Foi isso. Aí, eu falei, pô, eu vou só para te acompanhar. Vamos lá. Mas, seria a primeira prova de orquestra. Se ia fazer. É. Primeira prova de orquestra sinfônica. E você tinha quantos anos lá? Eu tinha... Acho que eu tinha 18, 19. Não sei. Não lembro. E fui. Aí, eu cheguei lá. Na época, era lá no centro também. Esqueci o nome do prédio. O Jami e o Malouf regendo, né? O Claudio Meclete, o Spala. A orquestra, aquela época, era um monstro de orquestra. E entrei lá nos camarins e comecei a ver aquela galera. Falei, meu, o que eu estou fazendo aqui? Pessoas que também eram do Pão de Açúcar. Já tinham entrado? Já tinham entrado e estavam ali para fazer a prova também. Ah, tá. Pessoas que eram do Pão de Açúcar também, de Santos. Alguns amigos. E assim, debulhando o instrumento, assim. Eu falei, meu... E eu peguei... Eu não abri o instrumento. Falei, não vou abrir o instrumento. Só vim para fazer a prova, só para fazer companhia. E fui. Chamou meu nome. Diego, vem você agora para fazer a prova. Ok. E assim, tremendo. Mas, entrei. Toquei o que eu tinha que tocar. Com pianista ou sozinho? Não, sozinho. Se eu não me engano, tinha uma livre escolherão. Tinha uma leitura à primeira vista. É, tinha. Uma peça mais tranquila, assim. Minha leitura sempre foi legal. Aí toquei o prelúdio, a parte lenta. Aí o maestro falou, pode pular para o alegro. Toquei, assim, sei lá, 4, 5 metagramas só. Ele falou, obrigado. Aí eu saí. Falei, af... Nem ferrando. Só tocou a primeira parte. Só. Aí, só que eu não estava entusiasmado, assim. Não fui para passar. Eu fui para fazer a prova. E aí você ficou sabendo que tinha passado? No dia. Ah, no dia já saía? No dia saía o resultado. Eram 8 vagas, se eu não me engano. Aí, beleza. Guardei o instrumento. Todo mundo fez prova. Teve gente que saiu chorando da prova. E assim, caras que... Caraca, toca muito. Aí, beleza. Guardei o instrumento. Ela falou, ó, hoje vai ser o resultado. Sai o resultado hoje. Porque tinha que entrar de imediato, né? Aí, beleza. Aí, eu falo, Diego passou, não sei o que, em sexto lugar. Falei, opa. Ok. Não deve ser... Só eu de Diego aqui. Impossível. Aí, eu fui atrás. Moça, você pode ver o nome aí certinho? Não. Só tem Diego, mas tem um RG. Era o meu RG. Aí, eu falei... Pronto. Passei. Eu fiquei assim, tipo... Aí, você falou, ah, só que agora eu vou ter que ir lá para... É, só que era imediato, mas como eram oito vagas, e entrando na ordem, né? Entendi. E eu acho que foi o quinto ou o sexto, e batia certinho na volta. Então, eu falei, meu, foi Deus. Eu voltei empregado. Bacana. E aí, deslanchei, assim, né? Legal. E a experiência lá nos Estados Unidos? Sabia falar inglês? Não sabia? Teve alguma história engraçada? Muitas histórias engraçadas. Muitas histórias. A primeira... A Berkeley foi depois, né? Mas a gente tinha viajado com o Pão de Açúcar. A gente foi a primeira orquestra de cordas a tocar dentro da Disney, do parque. Então, era maravilhoso. A gente ficou uma semana no parque. A gente podia entrar antes de abrir e podia ficar depois que fechasse. Enfim, eu dormia atrás da montanha russa lá do Hulk, porque a gente andava o dia inteiro. Então, era cansativo demais. Mas, enfim, aí, Berkeley, vamos pra lá. Eu e mais cinco ou seis colegas já eram de maior, né? Então, a professora Renata foi com a gente lá só pra hospedar a gente e mostrar as coisas, e ela depois deixava a gente lá. E eu, inocentemente, achei que todos iam ficar na mesma sala. Falei, não, os caras já manjam de inglês, vão me ajudar, né? Que mal. Nananina. Chegou no primeiro dia de aula. E, assim, a Berkeley tem o prédio central e tem dois ou três prédios espalhados pela cidade, né? Anexo. Que aí, cada aula, né? Passei muito em Boston, me perdi. Aí, beleza. No primeiro dia de aula, eles davam um calendário da semana toda, as aulas, os lugares, as salas, os professores. E, se vira. A gente chegou no hall da escola e cada um foi pra um canto. Eu falei, opa. Surgou. Como assim? Aí, eu perguntei, mano. Perguntei pra um amigo meu, um Aleph. E aí? Olha aqui pra mim. Onde eu tenho que ir? Falou, velho. Ali, ó. Segue as placas. Eu juro por Deus, cara. Todo mundo foi pro canto. Eu sentei no banquinho lá do hall. Comecei a chorar, velho. Onde eu me meti? Não, porque assim, eu sei... My name is... One, two, three, four. Mas mesmo depois que você ficou dois meses lá no... Então. Sabia o básico do básico. The books on the tape. The books on the tape. Só que aí a galera começou... E aí? Não dava, não dava. Mesmo que eu chegasse lá no fundo do meu cérebro pra pensar o que eu já tinha aprendido o verbo to be na escola. Não. Aí eu te vi com a cara e coragem. Peguei lá, entrei nas salas, fui e apanhei, tá? E teve alguma história do idioma de você não saber? Eu entrei numa sala. Que assim, lá a Berklee, né? Pra quem não sabe, é uma escola de música popular, né? Popular, né? Popular. E nós éramos os... Os... Os diferentões, né? Só clássico. Mas quem foi pra Berklee... Eram aquelas pessoas que se destacaram no Pão de Açúcar, que manjavam um pouco e gostavam mais de improvisar e tal. A gente sempre gostou. E beleza. Aí eu cheguei numa sala, cada sala tinha um instrumento. Então eu dividia, né? Era um violino, era um teclado, uma batera, um cantor, um pianista, um baixista. Por isso que cada um foi pra um lado. É. Por isso que cada um foi pra um lado. E eu entrei numa sala, que tinha uma professora lá, eu esqueci o nome dela. Se eu lembrar eu falo. E eu entrei na sala e ela já... Opa. Já viu, né? Brasileiro. Hi. Hi. E aí começou a aula e ela via que eu, tipo... Não desenrolava, né? Ela foi perguntando as coisas básicas, assim. Aí as coisas básicas eu consegui. Só que aí ela foi entrando no inglês, que aí já dava aquele... Aquele mini, né? Já travava, já. Aí ela já sentiu que... Você não tava entendendo. Que não tava entendendo. Aí ela... Professora de violino. Não, ela não era de violino. Era de história, da música. Enfim, não lembro. Mas era só você e ela, assim, não? Não, aí tinha os outros alunos. Só que tinha um cara lá... Eu não lembro o nome dele, graças a Deus. Porque ele era filho de brasileiros, mas tava morando lá. E ele sabia que eu tava sofrendo, cara. Ele olhava pra minha cara assim, ó. Sabe? Se vira, parceiro. Aí, beleza. Só que aí eu falei com esse amigo meu, Alif. Alif, eu preciso muito da sua ajuda nessa aula. Porque as outras aulas eram música, eram tocando. Então, você vai... Então, desenrolava. Aí... Beleza. Aí ele foi. Ele conseguiu trocar de sala. E... Aí... Graças ao bom Deus, essa professora fez um trabalho em dupla. Um tinha que explicar. E o outro tinha que tocar. Aí você ficou com que tocar. Aí eu falei, mano... E só que um tempo atrás, ele tinha feito um arranjo pra mim do... Como é o nome daquela música? Asa Branca? É. Ele fez um arranjo. Ele faz arranjo. Ele fez um arranjo pra violino. Muito legal. Eu já tinha tocado pra... Aí levei essa música, né? Eu falei, vai aqui. Aí... Só que quando ele chegou na sala, ela... Ela foi falar de mim pra ele. Falei, o que esse cara tá fazendo aqui? Ele vem pra sala, não entende nada. Por que que ele tá aqui? Aí eu falei, ah... Deus abençoe. Aí a gente fez o trabalho em dupla. Aí ele explicou o arranjo dele. Falou do... Da música. E aí eu fui tocar. Aí eu falei, agora é meia hora. Aí você mandou bala. Aí, filho, baixou o Paganini. Aí eu toquei. Toquei assim, como se não tivesse amanhã. Aí eu falei, ah... Eu falei, por favor. Diga pra senhora que foi por isso que eu vim. Pra tocar? Pra tocar. Assim, já pede desculpa pra ela. Porque o meu inglês é um... Né? Um trash. E foi por isso que eu ganhei a bolsa. Né? Não fui eu que vim aqui, que paguei. Não é intercâmbio de inglês, né? Entendeu? Então... Só que aí quando eu toquei, ela ficou... Ela gostou. Aí ela gostou. Aí ela começou a me tratar... Diferente. Diferente. O tratado dela diferente era não falar comigo na aula, né? Porque... Mas foi uma experiência maravilhosa. E aí os brasileiros começaram a ter espaço. Tinha gente que falava com a gente, ô, hi Diego, do outro lado da rua, opa. Falava hi, opa. Através do tocar, né? Através do tocar. Bacana. E história engraçada de orquestra? Perrengue em orquestra, confusão. Outras histórias aí pra turma, pra eles se animarem aí, vai. Ninguém quer contar essas histórias. Ah, cada orquestra eu passei por algumas coisas engraçadas. Mas não preciso falar orquestra, né? Não, não. Ok. Só se você quiser. Não. Teve um maestro que já me chamou de marginal, cara. Chamou de marginal. Porque eu tava sentado... Não, não. Não tinha começado o concerto, não tinha nada. Tava sentado esperando acontecer. E nem era num teatro. Porque num teatro você tem uma postura diferente. A gente tava num lugar... Um espaço aberto. E eu sentei aqui e cruzei as pernas lá na frente, assim. E coloquei o violino aqui, ó. Esperando. Aí, como eu era mais velho... A galerinha... Fez também. Que fez também. Não imitou, mas ficou mais dispersa, assim. E você tá mudando o mau exemplo. Parecendo um marginal. Eu... Opa! Voltei aqui. Deixa eu me... Deixa eu me recompor. Recompor? E entre outras. Deixa eu ver outra aqui. De confusão. Confusão? Confusão, né? Confusão... Não é possível, cara. Quando você espala, cara. Sempre tem, né? Não é só tocar, né? Mas você tem que ter uma... Uma postura de... Sério, né? E é uma coisa que eu não sou muito. Eu sou sério. E... Aí teve um dia... Na... Na orquestra e tal... Que... Não era o maestro... Titular que tava regendo. Era o maestro assistente. Ah, assistente. E quando era assistente, a galera dá uma... Uma folguinha. Dá uma folguinha. Aí... Os sopros estavam... Bagunçando, assim, sabe? E... Aí eu não aguentei. Tipo assim, o pessoal tava olhando pra mim. Aí. Vai fazer o quê? Aí eu... Maestro, por favor. Levantei assim. Gente. Calma aí. O maestro tá aqui fazendo o trabalho dele. Por favor, vamos respeitar, né? E assim... Quem me conhece... Fala... Caraca, eu digo sério? Não existe isso. E eu... Assim... Louco pra dar risada, né? Porque... Porque quem tava bagunçando, entre aspas, eram amigos. E... Saiu do palco... Eu não sou mais Spala. Eu Spala na orquestra ali. Sim. Mas ali fora, no... No rolê... É o Diego. Uhum. Entendeu? Então é muito difícil ter essa... Essa postura, assim... Diferenciada. Assim, eu gosto muito. Eu gosto muito. Aprendi a gostar muito, né? Mas... Aí o pessoal ficou meio... De... 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 Pá virada comigo. Aí depois vieram conversar comigo, né? Falei, mano. Relaxa. Ali foi ali. Tem que fazer aquela... Mas aí se quiser resolver... Legal. Mas sempre tem. Sempre tem. É... No ambiente de orquestra... É... São muitas cabeças pensantes, né? E... Pensando... É... Totalmente diferente. E é um ambiente igual de empresa, né? O pessoal acha que orquestra... As pessoas... Os músicos... Iniciantes... Pessoal que... Pensa em tocar em orquestra, né? Ou quem assiste... Pensa que é aquele glamour... Aquela coisa... Uhum. Que você entra no... No concerto pra assistir... Todo mundo levanta... Coloca no maestro... Senta... E todo mundo posiciona o violino e tal... E pensa que é aquela coisa, né? Só que aquilo é uma hora... Né? Só que já teve... Doze... Os bastidores. Doze horas... É... Né? De ensaio... De estudo... De não sei o que... E não é... Não é aquilo ali o tempo inteiro... É... O pessoal pensa que orquestra é aquela formalidade o tempo inteiro, né? No tempo todo, não. E pensa que é diferente de uma empresa... Uhum. Não, é igual numa empresa... Então... Tem o cara que fala mal do outro... Que fica fazendo picuin... É ou não é? Isso. Que fica querendo dar uma cutucada... Que fica... Ah, ó... Você viu o cara fez isso daqui... É igual uma empresa, né? Dentro da empresa tem o cara... Ó, você viu o cara lá... Fulano... O cara fez isso, aquilo... Pô, ferrou aqui... E é... Orquestra é a mesma coisa... Sempre tem... E eu vejo assim... A orquestra... Além de... Eu vejo como uma empresa... Eu vejo como uma família... Também... Né? Também tem os grupos do pessoal ali que... É... A orquestra é um conjunto... Se você tá... Imagine você com a sua família... Né? E... Sei lá... Você tá... Brigado com o seu irmão... Com a sua mãe... Com o seu pai... Aí você vai almoçar... Como que é a mesa ali... Na hora do almoço? O silêncio... É... Fica aquela coisa... Total... É horrível... Mas daqui a pouco... É... Você acerta, né? É... A orquestra também... Se você... Traz um problema pessoal pra dentro... A música vai ser totalmente diferente... Diferente... Totalmente diferente... Vai... Que a gente sempre falou... A música é o... O sentimento que a gente tira da nossa alma... Se você tá... Ruim... Se você tá bravo... Se você tá triste... Vai... O seu instrumento vai falar pra você... E o... Você... A sua paixão... Vamos dizer assim... É tocar em orquestra... É... Ou é... Alguma outra área da música... Acho que tudo que engloba a música... Eu gosto muito... Né? Mas eu digo assim... Você prefere... Por exemplo... Eu gosto também... Eu tô pra sair da... Da Sinfônica aqui... De Indaiatuba... Né? O ano passado já fiz bem menos repertório... Esse ano... Talvez fazer menos ainda... E eu tava falando com o produtor agora essa semana... Que falou... Ricardo... Como é que vai ser esse ano aí... E tal... Preciso fazer a agenda aqui... Os concertos e tal... E eu falei pra ele... Cara... Eu... Os meus negócios... Né? O Instituto Educação do Talento... Tem me tomado muito tempo... Não tá compensando pra mim... Eu ir tocar na orquestra e tal... Então eu vou... Eu vou acabar saindo... Mas ao mesmo tempo... Eu tô há 12 anos, cara... 13 anos agora... Tocando aí... Então eu... Eu fico... Sentindo... Eu gosto... É legal... Eu gosto de tocar... Mas assim... Mas pra mim... O que eu prefiro... O que eu... Adoro... Assim... Que eu não tô trabalhando nunca... É dar aula... Eu gosto de dar aula... Então eu faço os dois... Mas o que eu gosto mesmo... É de dar aula... Você prefere... Dar aula... Tocar... O que que você... Assim... É... O ano passado... E retrasado... A gente fez um... Né? Tem um... Um colega nosso... Né? Irmão... Matheus... Que ele... Ele é o... Idealizador do... Do meu Instagram... Enfim... Ele cuida pra gente... É... E... É um... É um cara que tem... Muita visão... E muita ideia... Né? Muita ideia mesmo... Assim... Senta pra conversar... Aí você fica assim... Caraca... E... Ele me incentivou... Falou... Pô... Vamos fazer um curso aí... De aula, né? Entendi... Só que é assim... Eu... Não é... Não é preguiça... É tempo... Não é... Né? Como... Tem... Tem... Tem quarteto... Tem sinfônica... Tem camerata... Demanda tempo, né? Sim... Pra você dar aula... Você tem que... Isso... E cada um já tem as suas prioridades... Isso... Né? Mas... Eu já falei pra ele que uma hora vai sair... Né? Se Deus quiser... Mas assim... Pergunto... Respondendo a sua pergunta... Bem... Literalmente... Eu gosto muito de tocar... E orquestra... Entendi... Gosto de dar aula também... Porque a gente aprende muito... Não é que não gosta... Mas eu gosto muito mais de tocar em orquestra... Gosto muito mais de estar no palco... Tocando... Solando... Enfim... Você prefere essa parte... É... Legal... Bacana... E o programa Prelúdio... Como é que foi essa experiência? Em 2017 foi? 2017... Foi muito legal... Muito legal mesmo... Que alguém te falou pra lá se inscrever... Você que foi... Eu não lembro quem foi que me falou... Mas foi alguém que me falou... Né? A gente sempre via... Eu sempre via... Assim... Assistia... Faz muitos anos... Faz... É... Muito tempo... E... Eu acho que... Pra... Pra... Pros músicos... Assim... Brasileiros... Esse programa é muito bom... Né? Ter uma... Uma... Uma visibilidade muito boa... Sim... Né? Eu acho que deveria ter mais... Né? Não só o Prelúdio... Mas sei lá... É... Não tem mais o Adorado... O Adorado tinha... Mais concursos... Enfim... Fica a dica... É... Aí alguém me falou... Pô... Você escreve, né? Eu falei... Rapaz... Esse... Na época eu acho que eu tava... Você se inscreveu tocando quem? Eu escrevi tocando... Bru... E o Mozart... Porque eles pedem... O Mozart 5... Eles pedem, né? Só que... A primeira fase e a segunda... Foram só o Mozart, né? Acho que a partir da terceira... Que aí... Tocaria o Bru... E... Entrei... Consegui, né? Fiz a gravação... Enfim... E... Foi o dia da... Da apresentação... E assim... Foi um outro dia... Muito especial pra mim... Porque... Eu vi músicos lá... Que já tocavam na... Na OZESP... Teatro... Então... Estar no palco... Né? Com o Julio Medaglia também... Maestro... É... Com esses monstros... É... É... Dá um nervosismo... Sem dúvida... Uhum... Mas também dá uma... Um... Um... Mais... Uma vontade... Mais ainda de... 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 Continuar, sabe? É... Aquela gana de... Pô... Quero... Quero estar aqui também um dia... Sei lá... Tocando na orquestra... Pra um outro jovem... Tá solando... Né? E... Fui, toquei... Fiz a primeira... Fase... É tudo gravado, né? Tudo gravado... Isso... Tudo gravado... A gente faz um ensaio antes, né? Pra ter aquela... É... Conheci a orquestra... Enfim... E... E são quantas fases lá que tem? Rapaz... Você lembra? Não lembro agora de cabeça, não... Mas eu fui até a segunda fase... Que é... Acho que... Oitavas... Um negócio assim... Não lembro agora... Tem algumas fases que não aparecem na televisão... Não, aparecem todas, né? Tudo já passa... Aparecem todas... Entendi... Até a final... Mas... A primeira fase pra mim foi... Foi engraçado... Porque... Toquei bem o Mozart... É um... É um... É um concerto que eu gosto muito de tocar... E... É... Tem uma... Não é fácil, né? É, não é fácil... Só aparece, né? Se... Qualquer pessoa... Não... Se desafinar... Já era... Lá maior... É como... É como se tivesse... Desafinar o cachorro percebe... Se desafinar... Nú em cima do palco... Né? É isso... E... Toquei... Toquei bem... Gostei... Aí os jurados foram falar, né? E falaram muito bem... Chamaram até de Diego Maradona... Ok... Aí passei... Fiquei muito feliz... Né? Aí foi pra outra fase... E aí você lembra quem que era... Que tava concorrendo aí ou não? Tinha Damaris... 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 Não sei... Como que pronuncia o nome dela... Era um outro instrumento... Violinista... Ah, sim... Que eu conhecia, né? Ah, tá... Os outros eu não conhecia... É... Essa... Que hoje ela toca na Bahia... Se eu não me engano... A Sinfônica lá... Aí... Na outra fase... Tipo assim... No mesmo dia gravavam dois programas... Né? Aí no outro programa... Tinha o Oscar... Que hoje a gente toca junto na... Na Camerata e na Sinfônica... Né, rapaz? Surreal... Violinista é muito bom também... E... Outra... Outra flautista... Que tocava na Experimental comigo... Duas flautistas... Foi na época da Experimental isso? Se eu não me engano foi... Foi em 2000 e... Corrige pra mim... 17... Foi... Ou não foi? Não lembro... Enfim... É muita coisa que acontece... Né? Na nossa vida que... Acaba... E eu não sou muito bom de gravar... E o prêmio... Hernani... Hernani de Almeida é isso, né? É... Esse foi... Na Estadolzinha, né? É... Esse foi de arrepiar... É um concurso de avançolistas dentro da Estadolzinha... Dentro da Estadolzinha a gente faz os... Os ensaios... Ensaios não... A prova, né? Lá na Emesp... Com pianista, tudo assim... E... No último concerto do ano... Eles... Entregam o prêmio, né? Aí... Na... Na primeira oportunidade que... Que... Que eu tive de fazer a prova... Fiz... Tal... Não passei... Ok... Foi bem quando eu entrei... Na Orquestra... Aí abriu de novo, né? Isso... Um ou dois anos antes de eu ir embora... Para o Espírito Santo... Aí eu fiz a prova... E só... Assim... Na minha época também... Quando eu entrei nessa Estadolzinha... Essa Estadolzinha era... Assim... É ainda, né? Mas... Cada... Cada fase é uma fase, né? Era uma orquestra, assim... De... Tirar o fôlego... Assim... Já... Já... Tocando nos concertos lá... Já... Já chorei, assim... De tanta emoção, assim... De estar tocando num grupo tão bom... E... O Claudio faz um trabalho incrível, né? Legal... E... Beleza... Aí... É... Quando eu entrei na... Já vou falar a história... Quando eu entrei na Estadolzinha... Eu entrei com uma Estadolzinha... Fixa... Né? Segundo Estante lá de fora... Trás do Espala... Renan e o Espala... Na época... Hoje... Espala da... São Pedro... Cara que eu admiro demais... E... Aí... Passou o tempo e tal... Ele saiu... Fiz a prova... Passei como Espala... Aí fui fazer esse... Prêmio... Na mesma época tinha... Ah... Os Prodígios, né? Marina... É... Quem mais que foi? Marina... Violinista... Caputo? Caputo... Caputo... É... Incrível também a menina... Tocamos junto... Né? É... Eu lembro dela... Ela estudava com a Shinobu... Aqui em Campinas... Dividi uma estante... Né? Menina... Incrível... Aí... Beleza... Foi passando... Né? Fui falando nos prêmios... No dia da entrega... Se não me engano... Eram seis... Ou cinco prêmios... Ah... Ok... Quinto prêmio... Tal... Quarto prêmio... Quando eu tava no terceiro... Eu falei... Ah... Fiz uma prova boa... Só isso... Tá valendo... Segundo prêmio... Diego... De novo... Eu... Fui... Maria... Dentro da sala de São Paulo... Legal... Nossa... Não aguentava... Assim... Foi uma emoção... Gigante... Assim... E... Pra mim... Tem lá... Tem... Aqui... Ficou, né? O... O... O prêmio... Tem o prêmio... Em espécie, né? Dinheiro... Uhum... E tem o... Troféu... O troféu... Que... Meu pai nem deixou levar pro Espírito Santo... Tá lá em casa... Tá aqui em São Paulo... Ele quer que... Não... Vai ficar aqui... Legal... Que bacana, hein, cara? Foi essa hora que vai anunciando, né? É... Meu filho ganhou um concurso aqui em... Daíatuba agora... Teve em novembro... Uhum... E também... Começa a anunciar, né? Terceiro lugar... Tal... Não sei o que... E ele já... Ele tinha tentado, né? Ele... Ele tava com 13 anos... Ele tentou nos últimos 4 anos... Uhum... E... Sempre batia na trave... Ah... Menção honrosa... Destaque... Não sei o que... E aí... Esse ano... Quando falou o terceiro nome... Aí eu falei... Opa... Será? Pode ser que seja... Falou o segundo nome... Puta... Aí você... Aí você fica... É uma hora que dá uma ansiedade, né? Mas... Um coração ali que bate forte... E... Ô... Diego... Encarregado da CCB, cara... Você queria ser encarregado? Você é aquele cara que... Fala assim... Não, eu quero ser encarregado quando eu crescer... Eu tive... Tá sempre junto ali da turma, né? Meu avô foi o encarregado mais velho do Tabom da Serra... Ele faleceu já vai fazer dois anos, três anos... E foi... Foi um exemplo pra gente, né? A família... E... Sempre tava com ele, acompanhando ele, meu pai, meus tios... Enfim, indo pros ensaios... E como... É... Sempre tive essa... É... Esse amor pela música... Vendo o RG... Eu falei... Opa... Bonito isso, né? Aí entrei em orquestra, vi os maestros, né? E... Aí volta aquela... Voltou aquela coisa da promessa, né? E a gente acredita muito nisso... E ele foi a primeira pessoa que falou... Um dia você vai ser encarregado... Eu falei... Eita... Ok... Mas isso faz muito tempo... E agora indo pro Espírito Santo... Os irmãos... Colocaram de encarregado... Lá em Serra... Lá em Serra... Mas respondendo... Não é que eu queria ser loucamente assim... Você gostava... Mas eu gostava... Porque... Aqueles ensaios que tinha... Que tem ainda do GEM, né? Que os... Instrutores podem reger... Ah... Você já queria... Aí... Não, eu ia... Aí eu... Caramba... Até que... Você era o sol... Não solista... Solisto... Solisto... Até que... E é legal, assim... Por conta de estar trabalhando em orquestra... Sim... Você começa a ver os maestros... Você começa a ver os trejeitos... Assim... De como falar... Isso aí lá já no Espírito Santo... Não... Isso aqui... Aqui também? Porque aqui tem um negócio assim... Meio de... É... Não é em todo lugar... Eu sei... Tem lugar que não, né? Hoje em dia já tem... É... Encarregados... Regionais... Né? Locais... Músicos profissionais, né? E... Vem mudando isso... Mas sempre foi uma coisa muito assim de... A congregação... Pelos seus motivos... Que não vamos entrar nesse mérito... Meio que... Sempre afastou... Os músicos profissionais, né? Nunca... Nunca fez ao contrário, né? Eu não me lembro de muito antigamente... De ser diferente disso que eu estou falando... Né? Agora, recentemente... Nos últimos talvez... Alguns 5, 6... 10 anos no máximo... É que a gente tem visto... Músicos profissionais... Uma aceitação... É... Sendo trazidos para mais perto, né? Não que não tinha... Mas... Você não via falar de um músico profissional... Que era instrutor... Quem dirá encarregado, né? Quem dirá encarregado regional... Acho que o Amarildo foi para o encarregado regional... Se não me engano, né? Acho que sim... Amarildo do trompete... Aham... Teve alguns, né? Que... Nessa leva agora... É... Foram levantados... E... E nessa época... Então por isso que eu estou perguntando... Se às vezes... É... Agora tem bastante aqui, né? Mas lá no Espírito Santo... Como que é? É diferente? Tem, não... Lá tem... Tem... Tem o Elton, né? Que fez parte do quarteto Bratia... Né? O segundo violino... Que ele é encarregado regional... Ah, encarregado regional... Meu... O viola do meu quarteto... É... Cooperador de jovens... Olha que legal... Então... Eu acho que o primeiro que eu vi... Foi o Luciano... Luciano? Lá de... Goiânia... Não sei se eu conheço... Ele mais velho, assim... Que a gente... Bem mais velho que você... Que eu também... E ele era aluno do Bozísio... Não sei se você lembra... Ele tocava lá... Acho que ele era Spala da Sinfônica de Goiânia... Alguma coisa assim... Não vou lembrar... Não estou lembrando... Um excelente violinista... Muito, muito... Acho que ele... Se não me engano... Ele é cooperador... Acho... Cooperador de jovens... Alguma coisa assim... Que legal... Mas... Não só na igreja... Aqui no Brasil... Tem essa coisa de... Esse... Preconceito... Com a gente... A gente sofre muito... A gente sofre muito... Só quem está na pele... Sabe como que é... Esse... Eles esquecem que isso... É um sustento... É um trabalho... Real... Assim... Exatamente... Até por um tempo... Eu não tinha carteira assinada... E até pessoas da minha família... Ih... Mas é isso... Você está trabalhando... Não vai trabalhar não? Nossa cara... Subiu um... Um... É... Um sentimento assim... Sabe... Porque... Poxa... Não... E isso é uma coisa que eu... Eu passei por isso assim... É... De... Hoje em dia... Eu lido muito bem com isso... Né... Mas... Quando você ainda é jovem... Que você tem 18... 20 anos de idade... Chega umas horas que a sua... Cabeça começa... Você fala... Cara... Acho que eu estou perdendo... Eu vou... Vai passar o tempo... Eu não vou fazer nada... Eu não vou... Sair do lugar... Eu acho que as pessoas estão certas... Né... É isso aí... E esse... Esse julgamento... Né... Que as pessoas fazem... Né... E o músico é difícil de ser visto... Né... Como... Como um profissional... Como uma profissão mesmo... Que... Como qualquer outra... Né... Só é profissional... O cara que trabalha numa empresa... Entre as oito... Sai as cinco... Até a hora que você mostra assim... Ó... Minha carteira aqui... Sem nada... E foi isso que aconteceu... Falei... Ó... Não... Sou músico profissional... A minha carteira aqui... Registrada... Entendeu? Agora por favor... Não pergunte se eu estou trabalhando não... Estou trabalhando... Já faz muito tempo... Né... Legal... E... E... E eu acho muito bacana essa parte... Né... Eu acho que a congregação... Tem mesmo... Né... Que... Se aproximar... Né... Sem dúvida... Dos músicos profissionais... Porque eu acho que só tem a ganhar a orquestra... Né... Porque... E tendo ali algumas pessoas... Que sabem o que estão falando... Vão saber orientar melhor... Vai... Sim... Vai levar o nível... Né... Cara... Tem... Tem muita gente que faz um trabalho excepcional aí... É... É... Eu sempre... Às vezes assim... Quando eu tenho a oportunidade de... Sei lá... Estar em algum ensaio... Entendendo... Eu sempre falo... Eu sempre puxo um pouquinho da sardinha pra gente... Dos músicos da congregação... Que são profissionais... Uhum... Porque assim... Eu sempre começo assim... Nós músicos da congregação... Todos... Sem exceção... É... Nós não temos... No nosso cenário... Né... É... Dinâmica... Né... Escrito... Não... Quem já tocou numa santa ceia... Conhece... Sabe que... É uma comunhão assim... Que parece que nosso cenário... Tem as... Tem as dinâmicas... Parece que tem um crescendo... O piano... Aí eu pergunto... Para os irmãos... De onde que vem isso? Exato... Não é da partitura... Não é da partitura... É aqui... É sentimento... É alma... É... Então... Por isso que falam que a orquestra da congregação é a maior e a melhor... Eu... Eu... Eu concordo... Eu concordo muito... Porque... A gente não tem ensaio... Que nem em sinfônica... A gente tem ensaio todos os dias... Aquela coisa maçante... Não... Aqui tem que ser assim... Aqui... Não... Na congregação não... Gente... A gente tem que tocar mais... Piano... A gente tem que ouvir a irmandade... Para... Ajeitar... Para a gente tocar junto... Aqui está muito forte... Aqui está... Enfim... O resultado é incrível... É... É... E tem um modo de falar com a orquestra também... Você tem que aproximar os músicos de você... Não espalhar... E tem muita gente que faz isso... Infelizmente... Né... Então... Quanto mais... Transparente você for com o seu músico... Eu acho que o resultado é bem melhor... Sim... Sim... Né... Sem dúvida... E lá na... Na sua igreja... Qual que é a sua... Alterosas... Cidade de Serra... Isso... E é grande a igreja lá? Não... Uma salinha... Ah... Pequenininha... Pequenininha... Cabe... Deixa eu ver... No máximo aí... Contando com músicos... Acho que umas... Menos de 100 pessoas... Não... Bem menos... Bem menos... É porque a gente que é daqui de São Paulo... A gente tem uma... A gente acha que todos os lugares no Brasil são igual São Paulo... Né... Que tá cheio de congregação grande... Mas... Cara... Você saiu daqui... Já era... Minos... Espírito Santo... Né... Só... Só... Igreja pequenininha... É pequena... Salinha... É... E lá o pessoal gostou que você... Então... Aceitou bem... Antes de ser encarregado... Aí eu fui pra Comum lá, né... Comecei a... A namorar... A Tawana... Que hoje é minha esposa... E... Comecei a frequentar a Comum... E o pessoal abraçou, né... Caramba... O músico de fora... Profissional também... Porque... Querendo ou não... Né... A... Você sendo... Um músico profissional... Você entra na igreja... São duas coisas, né... Ou chama a atenção... Pô... Caraca... Que legal que a gente tem um músico... Ou não, né... Putz... Que saco... Metido... Primeira... Acho que você entra na igreja... Não... Eu sou metido... Não... É... Enfim... A... A... O pessoal abraçou... A cooperadora abraçou... Gostou muito, assim... E não... Não tinha encarregado... Ah... Não tinha... Eram outros encarregados... Que estavam tomando... Tomando conta... Entendi... Aí a gente casou... Enfim... Aí a promessa... Que meu avô... Falou pra mim... Aconteceu... Legal... Aí foi levantado... E eu adoro... Gosto muito... Legal... E o... 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 Diego... As cordas preferidas... Já usou muita corda... Não usou... Rapaz... Vamos falar de violino agora... Vamos... Eu já tive alguns violinos... É... Hoje eu tenho... Três violinos... Três violinos... Então quais são os seus violinos... Eu tenho o principal... Que é o Josef... O Doni... Que é uma cópia... Tem um... E é de alguém daqui... Ou não tem... É de São Paulo... Você mandou alguém fazer essa... Não, não... Já tinha aqui... Já era daqui... Conquistei... Conquistei assim... Foi um presente... Ah... Né... Tem um... Um alemão que eu não sei... Da onde veio... Da onde... Ele tava... Ele tava na Argentina... Né... Não sei o modelo dele... Só sei que é alemão... E... A forma é... Guarneri... Mas eu não sei... Quem fez... Ou... Que que... O... Como que fala? O Luthier que fez... Enfim... É um alemão que tava na Argentina... Que tava sendo usado... Por um... Tangueiro... Então quando eu peguei esse violino... Ele tava... Surrado assim... Mas como era de um tangueiro... O tangueiro... Arrebenta... Então já vem com... Já vem com sangue nos olhos... O violino veio com muito som... Soando... E tem um Steiner... Né... Um Steiner... Um Steiner... Eu acho que é original... É... Porque assim... É muito antigo... É... A Voluta é normal? Ou... Não... É normal... Normal... Só que ele... Ele tem um... Que tem um Steiner... Tem aquela cabeça de... É... Não... Mas é esse não... Tem... Tem etiqueta... Né... É muito oxidado por dentro... Né... Como é antigo... E... Só que... Aconteceu uma tragédia... Eu deixei ele no sol... Ele abriu todinho... Ah... Tá lá aberto... Tem que parar pra... Porque eu comecei a dar atenção... Pros outros velhinos... E lá no Espírito Santo... É muito quente... Né... É... Muito quente e úmido... E úmida... E como o instrumento é muito antigo... Ele... É igual uma senhorinha... É... Pegou uma gripe... Se não cuidar... Não sei se você conhece o Milton... Não... Não entendi... Milton Pires... Milton Pires... Da onde que é... Irmão do Daniel da Viola... Do Rafael Pires... Lá de Tatuí... Que tem a Rafaela também... Isso... Ele é filho dela... Eu não conheço pessoalmente... E se dá família... Se não conhece a Rafaela... Ele tem um daquele... Cabeça de Leão... Que legal... E ele foi meu professor... Muitos anos... E a história lá... Que ele contou desse violino... É que... Eles também chegaram à conclusão... De que é... Original... E era uma senhorinha... Ele estava... Ele já estava tocando... Num nível legal... E... Precisando de um violino... Todo mundo cobrando ele... De um violino melhor... E tal... E ele trabalhava... Não sei se com metalúrgico... Senai... Alguma coisa assim... Que ele fazia... Não tinha... Grana assim... Para comprar um violino... E uma senhorinha lá de Tatuí... Anunciou... Ah... Estou vendendo aqui... Achei aqui no forro... Aqui o violino... Que era acho que do marido... Ou da família... Não sei... E o Milton foi lá olhar... Viu o violino... Falou assim... Olha... Eu não sei... Que violino que é... Mas... Parece bem bacana... E aí... Tipo... Não sei os valores direito... Mas por exemplo... A senhorinha estava pedindo mil reais... E ele falou assim... Olha... Eu vou ser sincero... Eu acho que vale mais de mil... Mas eu tenho... Oitocentos... Se a senhora aceitar... Eu não tenho duzentos... Se a senhora aceitar... Eu compraria ele... Eu vou ter que fazer uns ajustes ainda... Também e tal... Ela falou... Ah... Tá bom... Já que você toca... Vai ficar em boas mãos... Eu vou... Vou vender... Rapaz... E aí levou o violino... E aí... Chegou lá no Lutieus... Que eu falei... Cara... Esse violino... Ficaram doidos... Tem todas as... Instruções aqui... Para que seja um violino... Original... Esse Steiner também... E tá muito antigo... Desculpa... Ele tá... A madeira... Hoje em dia... Isso aí que eu tô falando pra você... Que eu vi... Sei lá... Deve fazer uns 30 anos... Que ele... Aconteceu isso... Que eu ouvi o violino as primeiras vezes... Uns 20 anos atrás... E agora a madeira tá fininha... 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 Assim... Cara... E aí ele tem que tomar muito cuidado... Também com isso... Ele não leva em qualquer lugar... É muito frágil... Não fica muito no ar... Tem que tomar um cuidadão... Porque... É... Esse Steiner também veio de um amigo nosso da igreja... Ele... Não sei... Ele... Não sei se ele trabalhava... Mas ele encontrou... Esse violino num... Numa casa... É... Meio que jogada, né? E... O pessoal comprou... Comprou num leilão essa casa... E... Comprou num leilão... E eles trabalhavam com... Com coisa antiga, sabe? Antiquário... Um negócio assim... Chamaram eles... É... Chamaram ele... E ele viu esse violino... Tava todo quebrado... Todo desmontado... E ele olhou assim... Falou... Meu... Isso aqui tá com cara de... De violino não... De violino não... Aí ele foi... Pegou... Pagou merreca também... Aí reformou... E... Aí tocou e tal... Só que tava parado o violino... Aí numa das últimas vezes... Que eu vim pra São Paulo... Eu tava... Querendo... Um violino antigo, né? Porque eu tinha feito um... Mandado fazer um lá... Em Espírito Santo... Um Júlio... Júlio César... É... Lutei é fantástico também... Muito bom... Aí ele fez um violino novo... Só que... Tipo assim... Eu tinha o sonho de ter um violino novo... Feito pra mim... Do jeito que eu queria... Só que tem... Tem os prós e contras... Muito bom... Você tem um violino que é seu... E ele vai criar com a sua... O som... Com a sua identidade... Enfim... Mas... A longo prazo... Aí eu levava pra orquestra... Tipo... Então ele não soava tanto... Mas hoje em dia... Ele já tá com... Eu passei por um amigo meu... Né? Que tem aquela coisa também... De pô... Não vou dar pra um cara que... Deixar um instrumento com um cara que... Não toca... Enfim... Tá emprestado... Não... Aí eu vendi... Ah, você vendi... Tá em boas mãos... Tá sendo usado, né? E... Aí eu falei... Eu preciso de um violino antigo... Aí eu vim pra São Paulo... E encontrei esse irmão... E... Esse violino tava na casa de outra pessoa... Falei... Ah... Deixou aqui pra... Dar uns ajustes... Aí eu vi o violino... Falei... Meu Deus do céu... Que violino lindo... Toquei assim... Ele... Tô desajustado... Mas... Quando o instrumento é bom... Mesmo desajustado... Você... Sim... Você sente que... Né? Aí eu... Chorei... Falei com ele... E aí? Vamos fazer um negócio? Falei... Rapaz... Tem um... Tem um... Violino... Não sei o que... Tal, tal... Aí eu fui na casa dele, cara... Fiz questão de ir na casa dele... Peguei o instrumento... Aí comecei a tocar... Toquei uns hinos e tal... Aí ele ficou olhando assim pra mim... Eu falei... Ah... Aí ele falou... Tá bom... Vamos fazer negócio... Aí deu negócio... Aí deu negócio... E corda? Que corda que você gosta... Que você mais usa... Então... Aí... É o que eu ia falar... Depende do violino... Isso... Depende do violino... Tipo... Nesse Steiner... Ah... Desculpa... Você toca sempre... Com o mesmo violino... Você fica mudando... Eu revezo um pouco... Por conta dessa... Desse... Desse... Aspectos aí... É... O que aconteceu com o outro instrumento... Eu deixei muito parado... Aí... Né... Vai... Mas aí eu... Eu... Revezo... Mas... Esse principal... Que é o Odoni... É o que eu toco mais... Né... Quando tem solo... Como ele... Assim... De todos é o melhor... Eu toco mais com ele... Só que... Eu revezo... Como eu toco na Sinfônica... E na Camerata... Na Camerata também... Aí eu pego o alemão... Aí eu toco um pouco... Pra não ficar tão parado... Entendeu? E cada um desses violinos... Tem a corda específica... Que eu gosto... Tipo assim... Então vamos lá... O alemão... O alemão eu gosto de usar a Vision... Vision solo... Vision... A normal... Vision normal... A solo eu usei agora... No Odoni... Gostei... Ok... Mas eu prefiro... A... A Vision normal... Né... Aí no Odoni agora... Eu toco com a... Dominante Pro... Dominante Pro... Boa também... Gostei bastante... Tá... Soa... Legal nesse violino... E... Esse violino tem muito harmônico... Então o som dessa corda... Ela é doce... Né... Ela assim... Eu sinto que ela é o extremo... Ela é muito doce... Mas também... É potente... É potente... É... Então... Tipo assim... Corda sol... Corda mi... Rapaz... É... É muito boa... Potência muito boa... Muito boa... No Stein... Eu gosto de usar... Uma corda um pouco mais mole... Porque ele tem um som mais... Fechado... E eu gosto de... É... É... Continuar... Né... Essa... Esse som dele... Não gosto de colocar corda mais dura... Pra... Brilhar mais... Acho que... É... Mas essas cordas são... Acho que... Pra mim... Assim... Então... E você troca de quanto em quanto tempo? O certo seria... O certo seria... É... Sempre... Dois meses... Pra todo mundo que... É... É sempre isso... Dois meses... Assim... Acho que... Porque eu uso todo dia... E assim... Outra coisa... Eu transpiro muito... A mão transpira muito... Isso vai... Isso vai oxidando a corda... Vai perdendo a... A durabilidade dela... Né... Então... Eu trocai dois... Três meses... No máximo assim... Entendeu... E Breu... Qual que é o seu Breu preferido? Breu... Breu... Tem dois que eu gosto... Eu gosto do Bernadéu... Eu também gosto do Bernadéu... E gosto do... Como que é o nome? André... André... André pra mim é o... É o top... Que agora o pessoal fala que é aquele Cecília... Cecília... Tô doido pra usar ele... Bacana... E por que que você gosta do Bernadéu? Bernadéu... E isso nos outros violinos... No principal não uso ele não... Porque... O Bernadéu... Pra mim ele combina mais com um som mais aveludado... Assim né... Depende do arco também né... É... Um som mais aveludado... E tem uma característica legal do Bernadéu... Que ele tem um... Uma areinha assim... Que você coloca o arco na corda... Ele parece que... O ruído... Parece que tem uma... Um... Uma areiazinha assim... Que eu acho bem legal isso... Mas aí o André... Eu acho que ele prega mais no arco... Na corda... Tem uma... Ele é mais... O pó dele é mais grosso do André ou não? É... Eu não sei o André... Tem isso... Tem gente que não gosta por conta disso... Eu gosto do Bernadéu porque ele é um pózinho fininho... Isso... Parece serol né... É bem fininho né... É bom... Não é aquele pirastro... Não... É aquele pó grosso assim... Cai pedaços assim... Não dá... É... Difícil... O André tem uma pegada boa... Na época do experimental... Eu não conheci o André... Aí... Tinha um amigo meu que tocava viola... Que ele comprou o André... Novinho assim... Lindo... Eu falei... Presta seu preu pra mim? Não é viola? Eu falei... Não tô nem aí... Presta aí... Comecei a usar de viola... Rapaz... Prega na... É... Nossa... Era muito bom... Aí eu comprei e gostei... Bacana... E arco... Diego... Qual que são... Você tem vários arcos... Tem só... Eu tenho três arcos... Quais são? Dois arcos são do Espírito Santo... Né... De quem que é? Arquete aqui... Duda... Eu esqueci o nome dele agora... Que vergonha... Vou lembrar... Vou lembrar... Mas são... Arcos assim que... Dá de 10 a 0... E arcos que eu já tive aqui... De Arqueteira de São Paulo... Tá... É... Você comprou lá agora... Comprei lá... Mandei fazer lá... E são arcos muito bons... Teve um arco... Que eu tenho até hoje... É... Acho que eu tenho foto no Instagram dele... Eu levei no Claudio Cruz... E ele é tipo assim... Amou o arco... Falou... Cara... Que arco é isso? Muito bom... E é aquele arco que você... Não precisa apertar tanto... Pra ter... É... Pra ter o... O peso ideal... Pra chegar no... Na tensão... Na tensão ideal... Você deixa ele... Metadinha assim... E... É muito bom... E... Tem um outro que eu ganhei... Né... Que eu ganhei junto com esse violino... Né... Que também tem... Lá no meu Instagram tem o... Fixados lá... Né... Eu já tive... Dois violinos do Tavares... O meu primeiro violino que eu comprei... Foi do Tavares... Construção dele? Não... Construção dele não... Na loja... O segundo foi... Tá... O segundo foi... E... Aí eu sempre... Putz... Eu queria um arco em ouro... Ia lá... Só que meu... Não tinha grana pra comprar, né... E... Sempre que eu ia lá... Eu pegava... Tinha... Três... Dois ou três arcos lá... Que eu sempre... Ficava namorando... E... Graças a Deus... Hoje um desses três tá comigo... Tá com você... Tá comigo... E é um arco... E é um arco de construção de quem? Você sabe ou não? Tem o nome dele... Eu posso até pegar ali pra... É nacional ou não? Não... Não... Ah tá... Foi feito fora... É um... É um... Até famoso o nome... Esqueci agora... Mas... É um arco muito bom... Gosto bastante... Bacana... Vamos lá... A gente botou aquela caixinha de perguntas lá, né... Pro pessoal... Lembrei... Duda Rossini... Duda Rossini... Do Espírito Santo... Ah tá... Legal... Então botei aquela caixinha de perguntas lá no meu Instagram... Hum... Legal... E o pessoal fez algumas perguntas aqui... Vamos lá... Vou pegar aqui então pra... Ah já vamos... Já... Falando de CCB aqui... Já vamos começar... Desse daqui... Então o Moreira Pedro lá... Ele perguntou assim ó... Qual a sua opinião sobre floreado? Observação... Eu não tenho nada contra... E gosto e toco... Cacacacac... Pedro... Pedro... Cuidado... Não... Essa resposta... A resposta dele é a minha... Só não faz na igreja... Pronto... Eu também acho isso... Pronto... Essa é a resposta... Eu gosto... Faço floreado... Porque... Eu acho assim... O floreado... não são todos músicos que fazem. Por quê? O floreado é um pouco diferente da improvisação, na minha concepção. Só o floreado, pra quem às vezes está assistindo e não sabe, floreado são ornamentos. Ornamentos, é. Coisa que o cara bota no mesmo... É meio que uma improvisação. É, mas só pra vocês terem uma ideia. Vou colocar a improvisação aqui e o floreado aqui. Improvisação você estuda. Eu falo que é um pouco diferente porque eu tenho amigos, tenho colegas, tenho pessoas que são próximas de mim que nunca estudou a música. Profissionalmente. Mas assim, floreiam de um nível assim que... Que é gostoso você ficar ali assistindo o cara, né? Aí o pessoal tem essa... Ah, não, não pode. Ok, não pode ir na igreja. Isso. Ok. Não, é como... É fácil, cara. É igual você pensar assim, ó. Na orquestra, quando você está lá na sinfônica, você tem que tocar o que está escrito ali, cara. Você não pode. Não, mas não tem... Não, você não pode. Você tem que fazer aquilo lá. É, não é? É isso. Agora, quando você chegou em casa, daí você... Ah, não, agora vamos tocar. Aqui eu estou em casa. Vamos... É, não é? Que nem essas rodas do pessoal da música popular que eles fazem. Como é que eles chamam? Os festivales que eles fazem? Canja. Canja. Que eles falam, vai ter canja hoje, não sei o que, né? E os caras vão lá e pegam... É isso. É o momento de descontração. É isso, é exatamente, né? E... Eu vou falar do meu irmão. É... Ele está aqui nos ouvindo, nos assistindo. É. Ele é uma pessoa que tem um talento absurdo, né? Mas também não quis seguir a... Música profissional. Ah, é. E... Ele gosta das tocadas. Gosta. Começou no trombone e o nome dele é Jonathan, toda a gente. Será que eu vi no seu Instagram, será uma tocaia tuba? É. Ou alguém me mandou... Pode ser. Tocando tuba? Tocando tuba... Aquela tuba... Eu... Não, acho que não foi. Foi você? Alguém já me mandou agora, eu não sei se... Não, mas eu vou postar. Tem um vídeo que eu estou dando... Tem o sobrenome igual no Instagram ou não? Jonathan Dinoff. Ah, então acho que eu já vi esse nome mesmo, cara. É ele, é famoso. Já alguém me mandou, eu acho. Famosinho. Legal. Aí, beleza. Aí ele tinha o sonho de tocar, né? De tocar nas tocadas, só que ele não desenrolava, não desenvolvia. E eu, assim, juro por Deus também, eu orei e pedi a Deus. O senhor ia dar o dom de tocada para esse menino. Ok. Passou um tempo, aí a gente, graças a Deus, conquistou, conseguiu dar uma tuba de presente para ele, porque era o sonho dele. Tocava o trombone, toca super bem o trombone, mas o sonho era tuba. Entendi. E ele, sei lá, não sei o que que deu. Não dá bala. Do nada, assim. Legal, cara. Acho que a oração fez a feita. E hoje, arrebenta. Bacana. E, assim, para mim, é um dom. Isso de floreado. Que nem tem um irmão, esqueci o nome dele, mas ele é famosão também, toca clarinete. Ele não sabia tocar e o testemunho dele falou que ele estava dormindo. Josimar, clarinete, um negócio assim. Ele sonhou que venha um anjo e deu uma aula para ele. No outro dia, ele desmontava clarinete tocando. E aí? Tem, né? Tem aqueles vídeos daquele Misael, né? Misael também. Do Pavão Bonito. É, para mim, isso é dom, cara. É, eu acho que não vai bagunçar na igreja, né? Não bagunça na igreja, pronto. Agora que você está lá na sua casa, muitas das vezes você vê o pessoal até tocando sem inário. Ou seja, são melodias. Não tem nada, né? Você não vai fazer isso daí na igreja, então, hein? Por favor, né? Moreira Pedro, cuidado, hein? Deixa eu ver outra aqui. Valdeci o nome. Valdeci. Clarinete? Clarinete. O Gabriel falou, pede para ele falar sobre a Camerata 4 Stadione. Ah, a Camerata? Caramba, foi ano passado que eu vim. De São Paulo, né? Ah. O Maestro João. Da igreja, todos da igreja. É um... Eu posso estar errado aqui, mas... Se eu não me engano, foi ele que teve a ideia da Camerata. E chamou os meninos que estavam afim de fazer música. Né? Que não teve... Não teve e não tem a oportunidade de estudar em algum outro lugar. Só que aquelas pessoas, assim, que eu admiro muito, que não vão seguir ou tem o sonho de estar começando agora de seguir na profissão de música. Fica buscando ali, né? Fica buscando para tocar muito melhor. Isso faz uma diferença gigante. Isso, para mim, é maravilhoso. E eles me chamaram para fazer um solo na Camerata, o ano passado. A gente veio ensolar o Mi maior de bar. Bacana. E conheci eles pessoalmente, né? E para mim foi uma resenha muito boa, porque os meninos da igreja, aí tem toda aquela admiração. Aí a gente trocou muita ideia, brincou, ensaiou. E o concerto foi muito legal. Bacana. E esperando o próximo convite. Qual foi o concerto, o Eduardo perguntou, qual foi o concerto mais difícil que ele tocou e por quê? O mais difícil? Acho que o mais difícil também, em termos técnicos, né? O Mendelssohn, para mim, foi o concerto da minha vida, porque... Qual? O Mi? É. Porque eu cheguei no Estado do Espírito Santo, estava estudando o primeiro movimento dele. Só que eu estava estudando assim, fazendo aula assim à distância. Aí o maestro, maestro Hélder Tefzger, é difícil falar o nome dele, lá do Espírito Santo, ele falou, Diego, em abril, não, abril, eu não oferei em março, abril, um mês antes da pandemia, que eu não lembro qual que foi. Ele falou, ó, ia vir um solista da Venezuela, violinista, tocar, só que não aconteceu alguma coisa lá que não vai vir. Você topa tocar um concerto? Eu falei, eita, topo. Ele falou, aí eu perguntei, qual? Ele falou, o que você estiver estudando. Ele falou, ó, estou estudando menos, só que eu estou estudando o primeiro movimento. Ele falou, se vira. Você quer tocar? Quero. Fez o primeiro. Bora, não. Aí eu estudei. Aí você estudou o primeiro, você vai no terceiro. Estudei ele todo. Fiquei dois meses assim, enfurnado aí de casa, estudando. Porque o cara chegou na orquestra, eu, né? Cheguei na orquestra. Já fui direto para a cadeira de espala, porque a gente revezava, né? Hoje eu sou espala no papel mesmo. A gente revezava, né? E querendo ou não, sempre tem um. Opa. Sim. O cara chegou agora, já quer sentar na janela. E eu sempre gostei de... Quem me conhece bem, sabe que eu não sou desse tipo de pessoa, assim, que quer passar por cima de alguém, quer... Não sou. Eu sou esse aqui que você está vendo. Mas, falando de trabalho, de violino, eu sempre quis dar o meu melhor. Porque lá atrás eu apanhei muito. Apanhei muito na questão de... Como eu era só talentoso, eu não estudava. E não estudando, você ouve. Você tem que estudar e a sintada vem forte. Aí quando eu decidi tomar vergonha na cara e estudar, aí eu falei, não. Isso é isso que eu quero para a minha vida. Então eu tenho que fazer direito. Então eu sentado na primeira estante ou na última estante é a mesma coisa. Quero dar o meu melhor. Aí aceitei o convite e comecei a estudar. E para mim foi o mais difícil porque foi com a Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo. Foi dois concertos, um atrás do outro. Quarta e quinta. Na frente de muitas pessoas, na frente da minha família que foi assistir. Então eu acho que esse concerto psicologicamente e tecnicamente foi mais difícil por conta de toda essa história que teve atrás dele. Bacana. Bom, alguém perguntou aqui, já pensou em fazer o podcast ao vivo? Deve ser para mim essa, né? Já pensamos, mas não é possível ainda. Precisa de alguns outros tipos de equipamento. Precisa de muita coisa acontecer para a gente chegar nesse nível aí de fazer ao vivo, tá bom, pessoal? Seria lindo, hein? O Pedro perguntou assim... Deixa eu ver, porque tem três caixinhas que o Pedro não economizou, hein, Pedro? Se ele já ganhou uma competição e como foi a preparação? Aí ele falou assim, não deixe ele falar coisas superficiais. Tipo, foi difícil, nossa, tu dava horas. Foi difícil, eu estudava horas. Não, não vou deixar. Pode deixar que se ele não falar, eu vou tacar o controle do ar condicionado. Vou bater nele agora. Peço para ele ser específico, hein? Pelo menos uma vez no podcast. Mas nem assistiu ainda. É, velho. Você não sabe se ele já foi específico. Calma, Pedro, calma. Como foi? Aí já falamos também das competições, né? É, é basicamente isso. Tipo assim... O preparo, Pedro... Tem dois caminhos. O Claudio sempre falava. Sempre fala. Tem dois caminhos. Aquele que você pega a parte, a partitura, o que seja. Você vai tocando, 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 tocando. Uma hora vai sair. Vai sair. Porque você está tocando sempre. Mas aí tem aquele outro caminho que... Que às vezes a gente acha que é o mais difícil, né? Mas é o mais correto. Que eu não fazia também. Mas de você pegar trecho por trecho, estudar lento, devagar, realmente assim, tocando as notas, Sem deixar aquela poeirinha embaixo do tapete, que a gente faz. Não. O preparo pra... Não só pra um... Pra um concurso, mas... Até mesmo pra um solo, pra um... Música de câmara, né? Quarteto. A gente tem que se preparar muito bem. Então o preparo é quase igual, né? Paciência, foco, né? E eu carrego comigo um livrinho, um caderno, que seja uma agenda, que eu sempre anoto o que eu preciso fazer. Objetivos do dia, técnicas, aquecimento, repertório e anotações. Então ali eu escrevo. O que eu preciso fazer hoje? Hoje eu preciso estudar os básicos. Que assim, eu preciso estudar básico todo dia. Que é o quê? Pegar o violino e fazer aquecimento, corda solta, né? Escala. Que isso é o arroz com feijão pra gente. Se a gente não tem isso... Aquela caminhadinha. Caminhadinha, isso aí. Eu faço ali 10, 15 minutos, isso. Aí escalas. As escalas eu estudo, sei lá. As escalas eu perco um tempinho mais. É, 40 minutos, 1 hora. Porque aí além das escalas tem os arpejos, tem corda dupla, enfim. E aí repertório. Repertório não. Aí a técnica, o método, né? Que seja o método que você está estudando. E o repertório. Aí eu começo a dividir, né? Então essa divisão é muito importante. E querendo ou não, Pedro, a resposta que você falou pra eu não falar, mas é muito difícil. Se você... Não difícil só de tocar o instrumento, não de preparar tudo isso aí, mas aquela concentração e você pegar, não, vou fechar a minha porta aqui no quarto, vou me trancar aqui dentro por 3, 4 horas, isso é difícil. E ter a constância também, né? Constância. De você todo dia fazer e você não ver o resultado, às vezes. Demora 3, 4 dias. É isso. Passou horas. Repetiu milhões de vezes. Você fala, caramba, não está adiantando nada, parece, né? E até que uma hora sai e não é porque daquele dia, não. É uma somatória, né? Uma coisa que me ajuda muito também, não sei se serve pra todos os instrumentistas. Eu anoto muito a partitura. Minha partitura é toda rabiscada, né? Parece um arco-íris. Tem os dedos, dedilhados, né? Reforçando ali o piano forte, eu gosto muito de fazer isso porque me chama a atenção na hora de tocar. E tendo alguma coisa ali, uma direção, fica um pouco mais fácil. É, eu falo pros alunos, eu falo, pega aí, marca, cara. Tem orquestra do estúdio lá, eu falo, pega e marca. É óbvio isso. Mas só que na hora, um arquinho que você marca ali, que é óbvio, naquela hora, só de você passar o olho por cima, assim, ele te... Faz a diferença. Faz a diferença de você acertar ou ir pra aquela região ou pensar naquilo que foi trabalhado, né? Qual violino seu mais te agrada? Já falou também. Ah, o Odoni. O Odoni. Como é ter aulas com o Claudio Cruz? Ele é muito rígido? Muito. Bastante. Demais. Assim, hoje em dia, eu não faço aula sempre com o Claudio, né? Quando eu vim, antes de ir embora pro Espírito Santo, a gente tinha aula. Mas agora, como eu tô no Espírito Santo, e assim, eu não gosto de aula online. Nada contra, mas pra mim não funciona. Então, é bem difícil. Às vezes, sei lá, vou preparar um concerto, aí eu ligo pra ele, Claudio, escuta. Aí ele toca o concerto todo, que nem pra Ribeirão Preto, fui solar lá, fui tocar o Mozart. Toquei o Mozart pra ele inteiro, por ligação. Aí ele, pô, aqui, 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 foi pontuado. Isso aí. Mas quando tinha ali pessoalmente, é rígido, né? Mas não rígido. É firme. Isso. Essas pontuações que eu falei, que eu faço hoje, foi... Aprendi bastante com ele. Vendo ele estudar, vendo ele preparar as coisas dele, vejo que é um jeito muito bom de preparar as coisas, né? É muito objetivo, é muito focado. Então, acho que essas palavras, ele é focado, enfim. O Vini aqui falou, agora, como encarregado, o que pensa? Qual a melhor forma de regência na CCB? Rapaz, a melhor forma de regência na CCB? Difícil essa pergunta, hein, rapaz? É, eu, eu, cara, se eu, um dia, alguém fala assim, olha, não vem aqui, Ricardo, reger aqui a orquestra, né? Eu não vejo porquê, na congregação, no ensaio da congregação, eu ter que inventar uma regência... Eu não vejo porquê, desculpa se eu estiver enganado, né? Mas eu não consigo ver o porquê eu deveria, né, pensar desse jeito. Eu sempre vi o Márcio de Campinas, não sei se você conhece, ele é encarregado regional aí de Campinas, do Bonfim. Ele, na frente do Bonfim de Campinas, ele tem uma loja lá de instrumentos musicais e tal. Marco. Márcio. Márcio? Márcio. Ah, pensei que era o... Ele magrão, assim, alto. Se você que era o Marcão. E ele, acho que, não sei se ele é formado em regência, alguma coisa pela Unicamp, alguma coisa assim. E eu lembro, cara, e eu lembro de, nessa época que eu ia nos ensaios, e eu era bem no comecinho ali que eu tava começando a tocar, comecei na congregação também, e ele falava, e eu vi que ele, pô, esse cara, ele sabe o que ele tá falando, cara. Ele sabe. E eu via esse cara, né, esse irmão, desculpa. Caro, sabe de Deus. Caro, né, caro, caro. Só marcando ali, assim, sabe, aqui, ó, um, dois, três, quatro, um, dois. Eu falei, cara, é isso que precisa, só... Quanto mais... Não tem por que você ficar... Quanto mais claro possível. Você vê umas coisas... É. Eu tenho encaminhado, assim, com uns amigos, pra... De dar risada, assim, que vira meme. Uns caras, uns ensaios... O cara faz uns negócios, velho. Vira meme, né? Umas coisas muito boas aí. Não, demais. É um stand-up, cara. Tem uns caras que fazem um stand-up no ensaio. Muito bom. Né? É. Eu penso assim também. Quanto mais claro você for, assim, normalmente nos ensaios, eu gosto que seja um ensaio, é... Conversem comigo. Claro, com aquele... Que não vire bagunça. Que tem uma conexão. É. Então, eu pergunto, assim, pros irmãos, assim, irmão, taranã, taranã, aí eles vão e respondem. Então, aí eu mostro, às vezes, antes de começar a reger, porque é difícil. Convenhamos. Vamos lá, orquestra. E aí? Quem não tá acostumado, quem não sabe o que é. Vai começar, vai virar um frevo. Isso, é. Né? Então, ó, eu vou fazer aqui. Três pulsações é minha. Assim. A quarta é de vocês. Isso. Ou eu vou fazer um levário. Um, dois. E às vezes eu faço questão de contar. Vamos lá. Um, dois, três. Isso. Foi. Ótimo. Porque todo mundo vai cair no pulso certinho. Né? Aí, se eles erram a entrada, eu paro. Não deixe continuar, porque vira vício. Isso, é. Né? A gente tem esse costume de estudar ou tocar e passar pelo erro. Passar por cima. Várias vezes. E aí vira vício. Você treina errado. Você toca. Você toca errado sempre. Isso. Né? Então, o mais claro possível é a resistência. É. Né? Sem florear. E é uma coisa... Esses memes aí de Instagram que o pessoal vai mandando, né? E o mais legal é ler os comentários. Porque tem aquele pessoal que... Isso que é ensaio. Olha como que rege. Olha como que rege. Como que... E aí você vê depois também outros... Que rege? O que que tá regendo? Tá regendo nada aí. E você vê que a pessoa tá indo atrás da orquestra. Sim. Né? Se a orquestra começa a ir mais ler... Ah, ele vai. Ele tá indo atrás da orquestra. E tem a diferença, né? Tem aquelas pessoas que querem manjar muito e inventar, né? Você vê que é o caráter dela. Exato. Mas tem aqueles antigos também, que tem uma regência meio maluquinha assim também, só que é muito simples. A pessoa é muito simples. E rege porque foi aquela forma que ele aprendeu. Mas acho que o que não é legal é o que você falou, inventar e quer fazer moda, quer... Sabe? Inventar um negócio diferente. Inventar um negócio diferente, só pra, tipo assim, pra gerar uma autoridade. Pra você falar, esse cara é muito bom, velho. Porque eu sempre vi, o cara vai lá e faz só aqui, aqui, não sei se qual. Agora esse cara chegou e ele é muito bom. O cara é... Né? E quem não entende, às vezes, acha que... O Karate Kid, né? É, exatamente. Eu acho que esse é o Floreado na regência, né? O Floreado na regência. Exatamente. Não, eu vi... Depois eu vou procurar um pra te mandar. Por favor. Que eu recebi esses dias. Cara, mas que engraçado, assim, até... É uma pessoa bem conhecida, assim. Eu vou te mandar pra você ver, porque eu achei fantástico aquilo ali, cara. Eu falei, gente... Eu assisti, assim, cinco vezes, cara. Eu chorava, desde a risada. Porque eu falei, o que que essa pessoa tá pensando? É. O que que essa pessoa tá pensando? O que ela menos tá fazendo ali é reger. Ela tá fazendo um show. Né? Ela tá fazendo um show. Ela não tá regendo, né? Qual a melhor posição que devendo estar... Aqui tem um... Devemos. Vou ter que fazer um... Uma correção. É. Qual a melhor posição? Que devemos estar ao tocar. Deve ser isso. Quando tem muita gente no banco, acho que é isso. Próximo. Pra não esbarrar o arco. Não toca, né? Levanta. Rapaz, uma coisa... Não, mas difícil, cara. Você quer me matar. Tá doida. Você quer me matar. Ele já tá cheio. Cabe mais um aí. Cabe mais um aí. Não, um dia, cara. Eu juro pra você. Eu levantei e falei, meu irmão, não cabe. Não fique chateado. Pode sentar no meu lugar. Eu não vou ficar bravo. Não vou ficar chateado. Eu faço questão. Guardei meu instrumento. Porque não cabe. Não cabe. Sabe? Eu... Eu sou tensão. E chega assim... Ah, meu... Não, cara. Eu cheguei aqui bem mais cedo. Porque pode poder sentar aqui. E se eu chegar um dia atrasado e olhar que não tem... Não vou tocar. Isso aí. É diferente de um instrumento, uma clarinete, uma flauta. Porque são instrumentos... Flauta já ocupa um espaço maior. Mas aqueles instrumentos que você toca aqui, né? Uma tuba. Isso. Enfim. O violino... Ele tem um ângulo. Ele tem um ângulo diferente. E aí a estante coloca na cara. Isso. Então, quer dizer, você já vai ter que ficar de lado. Aí você vai ter que ir pra frente. Tem quatro. Aqui em Natuba tem uma igreja que o banco, cara, você não tem noção. É pra trás, assim. Aham. E você fica tocando, você não consegue. No terceiro índice, você já tá com uma dor nas costas. É doido. É. Terrível. Então, respondendo a pergunta... Se ajeita. Se ajeita. Combina com quem tá ali do seu lado. É, porque não tem como. Ou você vai esbarrar. É uma escolha. Ou você esbarra, ou você sai do banco, do seu lugar. Porque tocar apertado, dá não. É. Senta um pouquinho de lado, né? É. Senta na ponta da cara. Mais um pouquinho pra frente. É, tem isso, né? Você sentando muito lá atrás, você ocupa mais espaço. Você ocupa mais espaço e não tem como você dar um ângulo pra... Isso. Senta na ponta do banco e é isso. É isso aí. Bom, eu falo pra todo mundo no final aqui do episódio, o canal chama Dicas para Violinistas. Então, deixa uma dica pro pessoal aí. Não precisa ser de violino, pode ser o que você quiser contar aí pro pessoal. Eu acabei de falar essa dica. Eu acho que pros estudos, vamos falar dos estudos, né? Foi uma dica que eu aprendi também. Eu tive essa dica. Eu recebi essa dica. Quando você tem foco nos estudos, não adianta você... Ah, beleza, hoje eu estudei cinco, seis horas. Ok. Mas você dividiu, valeu a pena? Você tocou cinco, seis horas. Ou você tocou seis horas. Porque tem uma grande diferença, né? Sim. Você estudar e tocar. E a gente é seduzido, né? Pelo tocar. Sim, porque é lindo, é gostoso. Não é gostoso estudar. Então... Faça essa... Essa... Como que eu falo? Faça esse teste. Eu falo com meus alunos assim. Pega uma semana e anota tudo que você precisa fazer. Né? Anotou. E eu estudo bastante com cronômetro também, né? Coloca ali. Ah, eu quero dez minutos hoje só de básico. Legal. Só de escalas. Estude dez minutos. Ah, deu dez minutos, mas eu não acabei de estudar o que... Passa para a próxima coisa. Porque aí você está trabalhando com metas. Você começa a entender o que é uma meta. Porque dez minutos, eu consegui estudar... Ó, dez minutos. Escala. Terça, sexta, oitava e décima. Ok. Nos dez minutos, eu consegui chegar até as sextas. Ok. Você consegue administrar esses dez minutos? Porque a escala... Eu, particularmente, não estudo escala. Não estudo isso. Eu estudo isso no repertório. Ou até mesmo numa técnica aplicada. Sim. A escala, eu... Você trabalha... Afinação, mudança de posição. Isso. Musicalidade. Eu faço um negócio de musicalidade na escala. Eu tento fazer música na escala. Então... A escala é uma ferramenta... É uma ferramenta... Para fazer outras coisas. Isso. Eu tenho raiva de quem fica falando na internet. Tem que estudar a escala. Escala. Aí o cara pega e fica tocando a escala. Não adianta nada. Você só está tocando. Isso. Tem que ter um objetivo. Né? Desses dez minutos que você priorizou para fazer a escala, Não deu para fazer tudo? Ok. Aumenta mais cinco. Porque aí você vai começar a se ajustar. Ajustou? Achou um tempo legal que eu consigo fazer? Ah, vinte minutos eu consigo fazer tudo. Então faça esses vinte minutos. Valerem a pena. Se você tem dez minutos no seu dia para estudar o violino, ou qualquer coisa, estudar qualquer outra coisa, faça esses dez minutos valendo muito a pena. Então, acho que foco, né? E trabalhe com objetivos, né? Para você conquistar alguma coisa. Eu quero tocar... No meio do ano eu quero tocar Tchaikovsky. O que eu preciso fazer? A cada dia fazer alguma coisa que você vai estar mais perto de... Isso aí. Então acho que é isso. Maravilha. Diego, muito obrigado. O prazer foi meu. Logo, logo a gente marca mais um aí para... Maravilha. Só contar a história sua. Sem dúvida. Valeu. Obrigadão. Tchau, tchau.